Técnicos do Ministério da Economia apresentaram o balanço dos programas Unifica, Racionaliza e Transforma Gov. Juntos, eles têm o objetivo de melhorar a gestão estratégica dos órgãos e entidades federais. Entre as ações estão a reconfiguração dos prédios públicos com a unificação de órgãos no mesmo espaço, o fortalecimento institucional e a racionalização de custos. Outro resultado apresentado pela equipe econômica é a parceria com 20 órgãos federais para a implantação do programa de gestão, com acompanhamento de resultados e a produtividade de servidores, trazendo maior eficiência nos processos e no atendimento ao cidadão. A gente precisa racionalizar o gasto público e ao mesmo tempo melhorar o ambiente de negócio, tornar ele mais eficiente para que todo mundo possa crescer e investir com seus próprios recursos, ganhar seu próprio sustento, fazer o país crescer. empregar mais gente, dar mais renda para as pessoas.